Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Ele sabe, queridos, Ele sabe Por que não passava Achei que nunca ia esquecer o quê? Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse tais Foi quando meu Jesus Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Então declare comigo Rio de Janeiro Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Foi nele quem me fez viver Tudo o que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos pra quê? Pra adorar, pra viver Só quem tem motivos pra adorar esse Deus Por favor, engane as suas mãos e adore Adore a esse Deus primeiro Ele é maravilhoso A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse tais Foi quando meu Jesus Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói Não dói mais Não dói mais, não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo o que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos pra quê? Então me mande as suas mãos dessa noite, querida Abre a tua boca e diga Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu te amo, meu Senhor Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez Me fez viver Por tudo o que eu perdi o Senhor E me fez esquecer E hoje eu tenho mais de mil motivos Pega as tuas mãos dessa noite Pega as tuas mãos e diga Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez Viver É Ele quem te faz viver Tudo o que eu perdi o Senhor